E aí galera, mais um vídeo no ar. Hoje a gente vai falar sobre pós-audição de um arquivo de áudio masterizado. Então, compartilhando algumas informações para você que gosta de gravações, para você que está começando com o home studio. Eu já tenho experiência, de certa forma, com esse negócio de gravar em home studio, em estúdio. O que acontece, às vezes, quando a gente masteriza um áudio, não só masterizando um áudio, mas quando você mixa um áudio e depois masteriza um arquivo, um projeto de áudio qualquer. O que acontece é que, às vezes, você não tem... ao se analisar esse arquivo, esse áudio, em outros ambientes, você percebe que não ficou tão bom quanto você pensou que estava. É assim, geralmente quando a gente grava dentro de um estúdio, a acústica desse ambiente, os monitores de referência de áudio que você utiliza, tudo isso vai influenciar no resultado sonoro posterior que você vai ter, a avaliação posterior que você vai ter ao ouvir essa mesma música, por exemplo, dentro do carro, usando um microsystem, um fone de ouvido, cada local, cada lugar vai te dar uma impressão diferente a respeito desse áudio. Por isso que, a melhor coisa a se fazer... eu estou até segurando aqui um speaker, depois eu vou falar a respeito dele. A melhor coisa a se fazer, quando você mixa uma música, ou masteriza, no caso, você tem que fazer uma avaliação posterior dessa música. Nos estúdios grandes, várias vezes eu já me deparei com essa situação, muitas vezes o produtor lá, ele deixa uma mídia, assim que ele mixa, grava alguma coisa, ele deixa uma mídia com o cliente, no caso, o cantor, ou seja lá quem for, e essa pessoa vai começar a fazer uma avaliação de como está aquele projeto de áudio. Então, geralmente ela vai ouvir aquela música no carro, no computador, vai passar para alguém ouvir, no fone de ouvido, no microsystem, enfim, em qualquer lugar, para as pessoas terem uma avaliação daquele áudio. Porque dentro do estúdio, o áudio sempre vai ficar diferente. Quantas e quantas vezes eu já gravei aqui, aí eu falei assim, poxa, esse som aqui está muito bom, está muito bacana, aí de repente eu vou lá no carro, coloco lá a música, e não está do jeito que eu esperava, né? Por quê? O que acontece? Aqui eu estou segurando esse speaker, não sei se vai aparecer legal, acho que vai estar desfocado, eu vou mostrar aqui mais perto depois. Mas esse aqui basicamente é um speaker da Beats, hoje em dia eles estão lançando muito esses... Na verdade é basicamente um MP3 pequeno, quer dizer, não tão pequeno assim, mas ele é um sistema Bluetooth de transmissão de áudio, de música e tal. Dá para eu plugar aqui o meu celular, se eu quiser ouvir a música do celular, do meu smartphone, do computador, enfim. E ele é Bluetooth também, né? O que acontece é que as taxas de frequência de um aparelho desse aqui, obviamente são diferentes de um estúdio, de um home studio, de um monitor de áudio. Por isso que eu, pelo menos quando eu termino minhas produções, eu pego esse negócio aqui, deixo lá no cantinho e fico ouvindo a música. É claro que as taxas de frequências de áudio que esse aparelho transmite, um computador, um laptop, enfim, são inferiores, são bem diferentes de um monitor de áudio profissional que você utiliza no estúdio. Mas isso aqui é muito importante para você ouvir, porque o consumidor não vai ouvir sua música no monitor de áudio de estúdio, ele vai ouvir num aparelho desse aqui. Então, o resultado final, vejam a importância de você configurar o seu projeto de áudio visando também essas situações, né? Então eu quis compartilhar esse vídeo aqui rapidamente para mencionar isso, a importância de você ter algo como um speaker, um speaker mesmo. Fica a minha sugestão para você arrumar um desse aqui, tem de vários preços aí, você pode comprar via internet, nas lojas, e utilize, deixa isso aqui lá no cantinho do seu estúdio, né? Tanto é que nos estúdios, os caras têm estúdio, não sei se vocês já repararam, que eles além de deixarem os monitores de áudio para configurar os projetos normalmente dentro do estúdio, eles deixam outros tipos de caixas também, outros tipos de sons que emitem outras frequências de áudio, dão outro calor de áudio no seu áudio, que é justamente para fazer esse tipo de avaliação, tá? Então eu quis compartilhar esse vídeo com vocês aí, espero que possa ser de ajuda para todos, tá? Sugestões são bem-vindas, quem quiser me seguir, meus contatos na descrição do vídeo, eu sou o Dafferson e este é o canal do Daffi. Valeu galera, até o próximo vídeo, fui! Aqui tá a parte traseira do speaker, né? Então on, off, line in para você plugar aqui o seu celular, né? Seu smartphone, né? Para você ouvir aí suas músicas do celular. Entrada de cartão, USB para carregar, e aqui o botãozinho de Bluetooth, né? Para você avaliar suas músicas aí, ó. Então, isso aqui é uma boa opção para você ouvir seus áudios aí, só para mostrar para vocês aí galera. Esse é um speaker, utilizem um negócio desse aqui no estúdio de vocês, viu gente? Um abraço!